O programa Gestão Sustentável para Agricultura Familiar é executado pela EMATER desde 2016 e vem impulsionando o crescimento de propriedades rurais como planejamento. Em Arroio Grande e Jaguarão, dois municípios tradicionais da pecuária gaúcha, o programa já tem garantido maior renda aos produtores. Mais de 60 produtores participaram do Dia de Campo Regional sobre Pecuária Familiar, EMATER, com seminários e demonstrações técnicas sobre manejo adequado de ovinos e bovinos. A atividade foi em duas propriedades que são referências do programa de gestão, uma em Jaguarão e outra em Arroio Grande. O destaque foi o resultado positivo que as duas propriedades obtiveram com o programa. A gente tem trabalhado bastante, mas em cima disso, sobre produção de cordeiro, mas é de melhoramento da genética. É um trabalho intenso, mas é gratificante. É uma melhora de 100% que eu tive, mas é no rebanho e tudo, em genética, em produção de cordeiro, a gente vai aprimorando cada vez mais. A gente melhorou a qualidade dos bichos, já sobra mais, está rendendo, está bom. Antes não tinha assistência, não tinha nada, agora a gente está indo, está bem. Dá para a gente planejar e sobrar, porque a gente trabalha para sobrar, então é o que tem, está rendendo. As propriedades são acompanhadas pela EMATER, não é de hoje, e elas têm vários resultados. E dentro das atividades, dos resultados que a gente vem trabalhando, o programa de gestão vem sendo usado como uma ferramenta para ajudar com que os produtores potencializem, otimizem a utilização de recursos na propriedade, para ter resultados não só no aspecto econômico, mas também resultados não só sociais como ambientais. O programa de gestão sustentável é importante em todos os segmentos da agricultura familiar, mas, em especial, na pecuária da região, ele consegue trazer uma perspectiva de nivelar todos os custos da propriedade e, logicamente, fazer um cálculo aproximado de uma possibilidade do futuro. Digamos, o que eu quero para o futuro? Quantas cabeças eu quero? Quais os animais que eu estou criando? E projetar realmente o futuro, com uma perspectiva de maior renda. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti